Piscininha, sol maravilhoso aqui na Grande Vitória, estamos na capital, para ser mais preciso, estamos aqui na Enseada do Suar, exatamente na cabeceira da famosa Terceira Ponte, Rua João Batista Parro, Shopping Vitória está logo ali atrás, Assembleia Legislativa, Secretaria da Fazenda está aqui atrás, um dos bairros mais nobres aqui da nossa bela capital, Vitória. Eu tenho aqui hoje um quatro quartos com duas suítes, duas vagas de garagem, lazer completo aqui na cobertura, piscina, sauna, academia, churrasqueira, salão de festa, é isso aí, produto muito bom, excelente localização, não perca, vem para cá.